Música Olá pessoal, diretamente aqui de Recife, o programa X. Programa X porque ainda não tem um nome, porque o pessoal do TV Magazine vai ter que escolher, não é mesmo? Então vamos até o fórum e diga o que vocês acharam do programa, que vai começar a partir de agora. Eu sou o Alberto Rodrigo, tenho 21 anos, sou estudante de jornalismo e vou mostrar para vocês diretamente aqui da cidade, todos os bastidores da TV, eventos, campeonatos e etc. Eu quero que vocês confiram agora um pouco da minha cidade, tá legal? Vamos nessa e não esquece, comenta no fórum, tá? Vamos lá! Música Recife é um município brasileiro, capital do estado de Pernambuco, localizado às margens do Oceano Atlântico. A cidade tem uma área de 217.494 km² e uma população de 3,73 milhões de habitantes, contando com a área metropolitana. Com um PIB de mais de 16 bilhões de reais por ano, a economia é majoritariamente de comércio, prestação de serviços e do turismo. Recife tem o segundo maior shopping da América Latina. O Shopping Recife, conta com 475 lojas, sendo 9 âncoras, 6 megalojas, 5 mil vagas de estacionamento, 10 salas de cinema, 17 restaurantes e 4 praças de alimentação. A região metropolitana do Recife é a mais populosa do Nordeste e a quinta maior do Brasil, segundo dados oficiais do IBGE de 2007. Com todo esse crescimento populacional, a cidade teve de que se adaptar. Foram construídos novos corredores, semáforos com temporização e painéis eletrônicos com os acontecimentos reais que guiam os motoristas. Afinal, de acordo com o relatório do Detran de agosto de 2008, o Recife tem uma frota superior a 445 mil veículos, sendo quase 311 mil automóveis, 51 mil veículos de carga, 4 mil ônibus, 64 mil motos e uma nova sinalização, investimentos e infraestrutura. Tudo isso atraiu novas empresas para o Recife, como por exemplo a Vivo e a Nextel, que até o início desse ano não operavam na cidade. E aí pessoal, gostaram? É isso aí, veja só. A partir de agora você pode acessar o fórum Talco TV e dizer o que achou do programa, tá ok? E claro, não esqueça de dar a sugestão para o nome do programa, que o vencedor terá um prêmio surpresa e o direito de aparecer durante 30 segundos no meu programa, tá ok? Um abraço e até lá!